Boa, bola no fundo, Hurtado, já chegou na área, o toque de letra, Alejandro, golaço, GOOOOOOOL do Bragantino! Alejandro, espetacular! Toque de letra! Abre o placar aos oito minutos do primeiro tempo, o Red Bull Bragantino! Que qualidade, hein? Que visão! Ele fechou na primeira trave! Peltou o Igor Vinhas, a bola meio forte, não conseguiu tirar ela de manzinho! Abre o placar aos oito minutos do primeiro tempo, o que é a bola meio forte, não conseguiu tirar ela de manzinho! Abre o placar aos oito minutos do primeiro tempo, o que é a bola meio forte, não conseguiu tirar ela de manzão! Abre o placar aos oito minutos do primeiro tempo, o que é a bola meio forte, não conseguiu tirar ela de manzão! Abre o placar aos oito minutos do primeiro tempo, o que é a bola meio forte, não conseguiu tirar ela de manzão!